Hoje eu vou gravar um vídeo com essas duas coisas gortórias da minha vida. Essa é a Marie e esse é o Garf. Vocês vão entender daqui a pouco por que o nome dele. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Maspete. O vídeo de hoje vai ser sobre essas coisas gostosas que muita gente não conhece. Muita gente confunde com a outra raça de gato aí que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Esses são o Exotic Short Hair ou como muitos chamam, exóticos de pelo curto. Comigo hoje no vídeo tem Garfield, que é meu, e Marie, que também é minha. Eles são irmãos. Não garanto que eles fiquem o vídeo inteiro aqui comigo, porque já sabe, né? Antes de começar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá o like, comenta, dá sugestão de vídeo, fala o que você acha e vamos nessa. Se vocês já viram por aí um gato muito parecido com um gato persa, só que com um pelo mais curtinho, então vocês já viram um Exotic Short Hair por aí. Sim, eles têm parentesco com o persa, inclusive o pai de Garfield é um Exotic e a mãe é uma persa. Agora eu vou falar alguns cuidados que você precisa ter antes de querer ter um gato exótico. Eles são gatos braxefálicos, então vocês têm que tomar cuidado quanto à temperatura. Você não pode levar eles em locais muito fechados, muito quentes. É bom manter sempre em um clima bom, um clima gostoso. Agora mesmo a gente tá mais posicionado, então ele tá amando, né? Então, assim como os cachorros braxefálicos têm uma dificuldade maior na respiração, os gatinhos também. Se vocês repararem, eles têm o rostinho achatadinho assim, o fucho parece que amassou. Então, dificulta a respiração deles. Então, locais fechados, locais quentes, não é indicado pra esse tipo de gato. Outro cuidado que vocês precisam saber, que vai ser necessário fazer com esse gatinho, é que por conta da sua formação do rosto, eles tendem a lacrimejar. Então, ao redor dos olhos, fica um pouco preto, fica lacrimejando, e aí você precisa limpar. Eu limpo normalmente com esse umedecido, devagarzinho, pra não machucar. Os gatos, vocês sabem que eles tendem a se limpar, né? A tomar banho. Então, eles se lambem. Garfield, por exemplo, o que é que ele faz? Ele lambe você, ou lambe alguma coisa, e passa o rosto. Então, ele consegue limpar ao redor do olho sozinho. Já a Marie, ela não consegue. Marie, ela não consegue se limpar sozinha, então o olho fica realmente preto. Então, é necessário você vai. Eu limpo normalmente com sorinho, um lencinho umedecido, um algodãozinho. Eu limpo ao redor do olho. No nariz também fica um pouquinho pretinho, então é necessário também essa limpeza. Mas não é nada demais, é algo super simples de fazer. Algo bem de boas. Mas é importante você perguntar ao seu veterinário, né? O produto bom, o produto que seu gato, sei lá, não tem alergia ou nada do tipo, pra passar nos olhinhos, já por ser uma região sensível, né? Não é todo gato que... Não é todo produto, na verdade, que vai se adaptar com o gostinho do seu baby. Quanto ao pelo, é recomendado que você escove pelo menos uma vez por semana. Eu escovo umas três vezes por semana, porque eles adoram, né? Eu uso normalmente ou uma escova ou uma luvinha, porque ao mesmo tempo que eu passo, pra eles é um carinho, então você tá atirando pelo morto ao mesmo tempo que você tá fazendo um carinho. Então eles amam. Né, meu filho? Então esses são alguns cuidados básicos que você precisa ter ao adquirir um exótico. Agora o principal e o que todo mundo baba quando vê meus vídeos com garfo. A personalidade desses gatinhos. Claro que não é geral, tá? Eu não tenho como falar por todos os gatos. Mas a tendência dessa raça é ser uma raça calma, uma raça tranquila, uma raça que segue o dono pra onde vai. Eu costumo ver muita gente falando Ai, eu não suporto gato, porque gato é muito independente, gato não liga pro seu dono. Mentira. Gatos são maravilhosos, gatos são incríveis. E particularmente esse, já que é dono do vídeo hoje, é uma raça muito carinhosa, gente. Eu acho muito engraçado, porque eu tenho cinco cachorros, né? Como vocês sabem. E ele é mais apegado a mim do que aos cachorros. Você vê, eu não tô nem segurando ele. Ele tá aqui deitado dormindo. Ele dorme na minha cabeça. Ele convive com outros animais com muita facilidade. Convive com meus cachorros. Com outros cachorros também. Quando eu recebo alguns cachorros pra ficar hospedado na minha casa. Eles ficam tranquilos, não estranham. Então, é uma raça que se adapta muito fácil com pessoas, com crianças. Eles amam crianças. Apesar de não aguentarem muito o pique, né? Não é igual um cachorro que você vai ficar brincando o tempo inteiro. Mas eles amam crianças. São muito carinhosos. E diferente do que muitos pensam, eles amam carinho. Tem certas regiões, né? Que os gatos, normalmente, não gostam de receber carinho, tá? Mas com eles, não tem nada disso. Você pega na barriga, você pega na cabeça, você pega em todos os lugares. Porque eles não ligam. Agora sim, gente. Claro. Ele é assim porque eu peguei ele desde filhotinho, tá? Ele é acostumado desde filhotinho. Você pegar um gato adulto e inserir no meio disso tudo. E existe um outro processo. Eu vou gravar um vídeo sobre isso até. Falando sobre essa junção de gato adulto com cachorro adulto. Enfim. Mas, em geral. A característica dele é serem assim. Fofinhos, carinhosos. Tem gosto de... Meu Deus, com vontade de... O tempo inteiro. Enfim. Deixa eu me recon... Inclusive, essa herança, eles herdaram dos peças. De ser mais tranquilos, mais carinhosos. E não é só com o tutor, não, tá? Visitas. E chega na sua casa que eles não conhecem. Garfo. Quando chega a visita na minha casa, ele vai até a visita. Ele não balança o rabo, que nunca viu. Mas ele balança assim e mia e fica assim se chegando, sabe? Aí as pessoas olham e falam, é um cachorro. Então, assim, eles tendem a ser assim, sabe? Eu acho muito engraçado. Pede carinho pra pessoas que eles nunca viram na vida. Marie já é mais reservada. Mas eu já vou falar isso mais à frente. Que é uma curiosidade importante. Vocês lembram que eu falei que Garfo de ele é mais dado, né? Com estranho, com pessoas. Já Marie não é tanto. Essa é uma curiosidade dessa raça. Os gatos machos são mais carinhosos do que as fêmeas. Claro que as fêmeas também são muito carinhosas. Porém, elas são mais independentes do que os machos. Eu li sobre isso antes de ter eles, né? E eu pensava que era mentira. E é verdade. Ele é muito mais carinhoso. Mas assim, ela também é muito carinhosa. Tem suas exceções, tá, gente? Não é uma regra que todo macho é mais carinhoso. Mas a tendência do exótico macho é ser mais carinhoso do que a exótica fêmea. Marie é muito carinhosa. Muito dengosa. Mas quando chega um estranho, por exemplo, ela já se esconde. Ela é um pouco mais independente. Garfo de não. Garfo de mais grudento. Gosto de ter atenção o tempo inteiro. Mas é só mais uma curiosidade pra vocês saberem. Quando a raça do gato exótico foi criada, a intenção era tornar o American Short Hair um felino de pelo longo. Que nem os persas. Mas o que aconteceu foi o contrário. Um gato com pelo curto, macio e felpudo. Mais parecido com o persa. Não é à toa que também se chama Exótico Short Hair. Agora uma curiosidade. Lembra que eu falei no início do vídeo que eu ia explicar porque é o nome de Garfo de? É Garfo de? Vocês já viram um desenho? Vocês já viram um filme? Aquele gato gordinho que ama lasanha. Parece com ele? Exatamente. E especulam-se que a raça do Garfo de é o exótico Short Hair. E por ser muito parecido com o gato e da mesma raça, óbvio que criativamente eu botei o nome dele de Garfo de também. Mas eles são muito mais carinhosos e dengosos que o Garfo de, tá? São bem nos rabugentos também. Outra curiosidade é em relação ao local que eles vivem. Esses gatos, na verdade como todos os outros gatos, né? Mas enfim. Eles vivem muito bem em apartamento. Amam apartamento. Porém, se você morar em casa, eles também vão se adaptar. Assim, como todo gato, é o que eu falo. Cada um tem a sua ideia de criação de gato. Tem gente que cria o gato solto. Tem gente que cria o gato sem poder sair. Os meus eu não deixo sair de casa. Eu tenho muito medo, né? Eu tenho muito medo deles fugirem, deles não conseguirem voltar. De pegarem eles. Tem até plaquinha de identificação, mas eu tenho muito medo. Então o que é que eu faço? Eu tenho coleirinha, que eu levo eles pra passear com coleirinha. Deixo a guia longa, então eles podem andar quando eles quiserem. No apartamento eu tenho um grade, né? Na casa, no apartamento inteiro. Em casa também, quando eu levo eles pra casa de praia. Tem tela também, né? Onde eles ficam. Então por questão de segurança. Mas cada um tem a forma de criar seu gato. Gatos, eles são muito inteligentes. Eles normalmente voltam pra casa. Mas é uma questão minha mesmo, tá? Mas eles se adaptam em qualquer ambiente. Como eu falei, ter cuidado com ambientes muito quentes por conta da respiração. Enfim, meu povo. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre eles. Quem não conhecia, comenta aí o que é que achou. Se gostou da raça. Se vocês teriam. Se vocês já viram por aí. Eles são um sucesso onde eles passam. Toda vez que eu posto isso, todo mundo fica apaixonado. Porque é muito estranho você ver um gato assim. Que parece um boneco. Que não faz nada. Que é até difícil de falar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo do gagal. Marie, como eu falei. Né? Ela é independente. Ela foi embora. Me abandonou. Mas o meu fiel escudeiro ficou comigo pra terminar esse vídeo. Um beijo. Até a próxima. Tamo junto. Meu gatinho se sentindo de novo. Ai, eu não me deixo de ver. Tchau.